Olá, meu irmão, minha irmã, quarta-feira, 18 de abril, terceira semana do tempo da Páscoa, vamos refletir o evangelho de hoje, está lá em São João, capítulo 6, versículos de 35 a 40, e diz assim, naquele tempo disse Jesus à multidão, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede, eu porém vos disse que vós me vistes, mas não acreditais, todos os que o Pai me confia virão a mim e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia, pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Em palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, refletindo já há alguns dias esse capítulo 6 de São João, a partir do milagre da multiplicação dos pães, onde Jesus está falando do pão da vida, hoje nós temos esse trecho do evangelho, onde o Senhor nos promete, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. É uma grande promessa que Jesus faz, a promessa de que o ser humano pode ser planificado, pode ser preenchido por inteiro, nunca mais ter fome, nunca mais ter sede, mas isso passa pela fé, passa pelo crer. E aí Jesus faz uma triste advertência depois dessa promessa. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. E aqui está, meus irmãos. Talvez muitas vezes em contato com o evangelho, em contato com a palavra de Deus, que sempre que é proclamada, é dito palavra da salvação, e aí nós dizemos glória a vós, Senhor, talvez no fundo a gente escuta, mas lá no fundinho não é que a gente acredita, né? Lá no fundo a gente carrega as nossas resistências, ou as nossas preguiças, ou os nossos medos, seja lá como for, e parece que lá dentro de nós mora um eu que não quer crer, mora um eu que não quer pagar o preço de crer. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. E aí nós vamos ouvindo o evangelho todos os dias, vamos vendo Deus fazer tantas maravilhas na nossa vida, ao nosso redor, tantos testemunhos, mas lá no fundo parece que a gente vê, mas não crê. E esse é o passo que nós temos que buscar em Deus, na misericórdia de Deus, essa graça do Espírito Santo, de crer naquilo que estamos vendo. O bonito desse evangelho talvez, entre tantas coisas bonitas, né? Mas talvez seja isso também. Deus dá pra ver, a gente consegue ver Deus, a gente enxerga Deus sim, em tantas coisas, em tantas pessoas, em tantos fatos da nossa vida, a gente enxerga a providência, a presença de Deus. Jesus, mas é preciso crer no que estamos vendo, parar de relutar contra a realidade de Deus, a obviedade do quanto Deus é essencial pra nossa vida. E aí Jesus, então, continua dizendo que isso é um dom que o Pai dá. Todos os que o Pai me confia virão a mim e quando vierem não os afastarei. Portanto, meus irmãos, vamos até Jesus. O desejo de ir até Jesus é Deus mesmo que coloque em nós. E não são nem mesmo os nossos pecados, há poucos dias atrás celebramos o Domingo da Misericórdia, nem mesmo os nossos pecados nos excluem da possibilidade da salvação quando a gente busca Jesus como a fonte da misericórdia, do perdão e da nossa conversão. Tenhamos essa fé. Busquemos o Senhor desse modo, ver, mas para crer, escutar para acreditar. E aí Jesus, então, diz, pois essa é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crer, tenha vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então, qual é a grande vontade de Deus pra sua vida e pra minha vida? A vida eterna. Muitas vezes a gente faz essa pergunta, até procura algum padre ou alguém que tenha mais experiência na fé, pra fazer essa pergunta. Qual é a vontade de Deus pra minha vida? Olha, mesmo quando você não sabe o que Deus tá querendo em última instância de você, em concretudes da vida, mas em tudo Deus quer que nós vejamos Jesus e creiamos em Jesus para termos a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, na nossa vida, diante daquilo que a gente não sabe o que escolher ou o que fazer, tem um critério que chega a ser simples. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.